o pessoal na descrição tá rolando a vaca online para a gente comprar um setup melhor e poder fazer live qualquer valor é bem-vindo abraço e aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou de agente seguinte em tem aqui também tô aqui modo campanha acho que é o dia 4 dia 5 sei lá timezinho tá esse aqui não é o melhor meu que deu para montar só esse raso aqui que por ele parece o pessoal mais o padre mas ele é um dos mais fracos que eu tenho um compensa tanto assim não eu já usei na outra conta também não gostei na tia lista zinha ali ele é um dos piores apesar que eu nem sei se essa tia lista que ela é tão confiável assim mas é esse o caso lá nisso me falaram que tem um bichinho muito bom ali que era para me comprar na lojinha que é o que eu vou mostrar para vocês loja da guild e aí eu tô na dúvida se ele mesmo clara é eu quero essa Alice aqui ó tá difícil dela vim consegui pegar dois heróis aqui do de da luz não é da ordem né ordem causa aqui tô com dois eu tô com a matarazzo e também peguei uma outra cadastro é a outra e aqui ó eu tô com a tia esses dois aqui já vou deixar e guardado quem sabe eu pego mais um para futuramente se eu pegar algum ali eu poder upar com elas mesmo né porque o que eu saiba é só é só assim que a gente roupa elas não sei se tem outra maneira ali que que possa funcionar tão bem é então o cara cadê o meu herói que eu tava querendo tinha um herói aqui vamos ver se popularidade a gente consegue ver eu não sei se é esse aqui que o pessoal falou que era para mim investir e será que é aqui eu não tô e será que é esse aqui esse estes que os cara tava falando que é bom ele é de suporte né pelo que eu entendi aqui este cura todos os aliados se liga um aliado e cura a quantidade total de cabeça será restaurada agora vinte e venda do máximo de um éster invoca um demônio de deusa de lua ao pés de 23 segundos causando dano igual a 605 o ataque por segundo e olha aqui chefe quadrado a essa receberá um escudo igual a dois senhores api mais essa enquanto esse link a ele cara ele é ele é tipo ele é tipo a ele é tipo essa daqui né a angela a angela faz a mesma coisa só que eu já tive uma é muito boa quando a batalha com essa angela a angela ligar a sua boneca o aliado maior poder batalha aumentar a sua ataque 20% para nenhum na maioria dos efeitos de controle a gente ajuda o aliados com o maior poder de ataque batalha de presença ataque toquei mas lança uma corda marionete inimigo 3 quando tá ligado na sofrer dano atacou cara então eu tinha uma dessa pelo que eu vi aquele lá é tipo esse personagem eu não sei se é bem esse que vocês falou que era pra mim comprar eu tenho até que conferir no chat mas eu olhei o nome não tá igual mas o que eu queria mostrar nesse vídeo pra vocês é o seguinte aqui no mercadinho já tem algumas coisas interessantes à venda tá na loja da guilda por exemplo tem algumas armaduras aqui na loja da masmorra tem os personagens aí tem a questão do éster que eu tava falando com vocês que é esse aqui aí eu não sei se é esse que você tinha falado tem a freia que de tanker ali tá como um dos melhores no ranking e aqui embaixo a gente tem a angela que é muito bem recomendada pelo menos pelo game né mas a gente de tecnologia só botei ela eu não tenho outra personagem personagem e aí eu não sei se eu compro ela eu não sei se eu compro ela se eu compro essa se eu compro a freia tô nessa dúvida cruel aqui a gente tem mais coisas aqui a gente ainda não bateu o suficiente estamos com 12 precisamos de 18 para poder comprar um personagem a loja tá guilda tem essas duas duas armaduras aqui eu não comprei nenhum ainda e no mercado tem esse só isso aqui é bom sempre em gold é show de bola a maior coisa em gol de equipe comprar um anelzinho aqui em saber eu sei que eu tenho que trocar do meu time urgentemente tá fazendo hora extra lá já tadinho e ele uma botinha também né e atualiza em 21 horas só aqui que demora atualizar 25 dias é eu sei pessoal depois vocês dão uma olhada se é esse personagem que se soube comprar se não se ninguém falar nada tipo se não for aquele ali eu vou comprar essa aqui ó a angela eu sei que ela é roubada e pelo menos ali na nota do pessoal ela tá muito bem avaliada e eu queria a alice também mais alice tá difícil ela não aparece eu tenho aqui um desejo para fazer gratuito e aí eu tenho um de dez vezes eu vou fazer vamos vai aqui né fazer só uma bolinha pronto vem um douradinho 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 nossa noventada mano tá vamos fazer um de dez aqui só pra só porque eu fiquei bolado dourado vou fazer um quadrado agora também dourado agora sim opa é a meca é a meca eu já usei ela uma vez em ela é boa ela já combina com a ângela lá e a mecha muito bem avaliada viu é muito bem avaliada ou se é essa daqui eu vou falar um negócio para vocês é diferenciada viu fazer uma fusãozinha básica aqui a gente já ir farmando nossos personagens a lá já foi para o topo coisa linda e depois tem que fazer o vídeo com aquela negócio nova já fiz a invocação aceitar tarefas realizar uma compra da masmorra realizou uma compra na loja da guilda é isso que é aquilo que eu falei com vocês né aí aí depois a gente tem que ver se tá certo ou não aquele negócio tem a loja aqui esse aqui é só coisa para pagar eu não vou esse game no cachê nadinha mano todos de boas até porque eu tenho medo de fazer coisa errada e perder a conta ó cadê a nossa aqui ó lá é a mecha mano ela é muito bem avaliada aqui viu é muito bem avaliada inclusive eu tô cheio de equipamento para ela também ó mas quer ver a lá ó tá vendo primeira é a angela segunda já ela 12.1 e ela tem uma parada uma parada muito legal quando ela morre quando todo mundo morre como ela ainda vai estar em campo normalmente ela nas últimas a morrer ela ela e ela ainda consegue causar um estrago zinho ainda sem falar que ela é ida né só que ela não é ida com ninguém aqui né é não ela não tem não ela vai ser com a menina né se eu fizer ela se eu comprá-la eu sei se eu compro ou não compro essa angela cara tá tomando dúvida mano 23 dias acho que 23 a gente consegue a gente consegue a gente consegue farmar mais e esse aqui é o que ele é suporte nossa eu vou ter vários suporte eu acho que essa aqui é superior a ele eu comprar ela vai pronto eu comprei e aí ó e agora sim mano rapaz eu dei um up monstro aqui no meu time agora viu com essas duas aqui ó por essa mais essa aqui e a gente tira vamos tirar o ranzo e o saber acho que o saber já tinha tirado né eu vou ficar sem dps né isso é que é ruim e é depois vou ter que arrumar não sei direito é que a gente vai fazer não hein a gente caraca agora que eu vi eu nem sei como é que esse time vai ficar lá que a gente tem uma que eu acho que ela é atiradora e atiradora a odete eu não uso tem uma que é suporte vixi pior que eu já tinha um suporte aqui né que essa aqui vixi será que dá jogo de usar dois suportes tem um lutador um mago esse tanque que eu tenho que arrancar o gente e a outra é lutador também então tá de boa ela mesmo né não vai tipo assim lá fiquei sem já tava sem eu vou mexer depois mas o importante é isso então a gente agora ela fez a boa e conseguimos invocar lá ea mecha na sorte e compramos a anjo então a gente tem dois técnicos aqui três né se a gente for contar que tem um aqui que eu acho que é híbrido com técnico tem não é ele com marcial mas é isso obrigado por assistir o vídeo da corte não se inscreva no canal comenta embaixo você acha eu vejo você só os vídeos e tchau